A gente continua prestando serviço porque a Unesp de Rio Preto está com inscrições abertas para um cursinho pré-vestibular. São poucas vagas, mas o legal é que elas são de graça. Melissa Alcântara conta pra gente o que o interessado deve fazer. Bom dia. Oi casa, bom dia pra você e pra todo mundo que está assistindo a gente. Olha, quem quiser então garantir uma melhor preparação para os vestibulares, já pode ir agora no nosso portal de notícias sbtinterior.com e clicar no link para fazer a inscrição para esse cursinho até o dia 28 deste mês. A gente está aqui com a professora Luciana Cruz, ela que é a coordenadora dos cursinhos aqui da Unesp. Luciana, quantas vagas são e tem processo seletivo? Bom dia. Bom dia. Sim, temos 70 vagas e há um processo seletivo principalmente para aquelas pessoas que precisam comprovar a renda. Então a gente tem esses cursinhos para as pessoas que não têm condições de pagar um cursinho privado, um cursinho particular. Então essas pessoas precisam comprovar a renda porque a gente faz uma seleção daqueles que mais necessitam. E se tiverem mais interessados do que vagas, atendendo a esse critério, aí tem também uma prova? Como é que fica? Sim, tem uma prova de conhecimentos gerais. Temos 70 vagas e esperamos mais inscritos do que as 70 vagas para que a gente possa oferecer mais oportunidades para as pessoas. Quem pode participar? São egressos do ensino médio público e também alunos que foram bolsistas em escolas particulares. Aqueles alunos e estudantes que estão cursando o terceiro ano do ensino médio também podem participar do processo seletivo. Como é que são essas aulas? Você também fez esse cursinho na sua época? Conta para a gente. Sim, eu sou também egressa do cursinho aqui do Ibilse e agradeço muito a esse cursinho por eu estar aqui hoje como docente da Unesp. As aulas são presenciais, as aulas do cursinho Atlas, aqui mesmo no Instituto, aqui no Ibilse e no período noturno. Tá certo, obrigada pelas suas informações. Tá aí, Casagrande, a gente tem aqui a comprovação de que o cursinho traz resultados. Voltamos com você. Exatamente isso. E a Unesp, claro, é uma das universidades mais respeitadas do país, então é sempre bacana compartilhar esse tipo de prestação de serviço. Obrigado, viu, Mel, pelas informações.